A confirmar será a 14ª vitória e a golo. Golo de Olivarense. Este foi o golo a 4 minutos do final da partida que roubou os dois pontos da equipa do Sporting. Um golo de Albert Casanovas. O empate a 4 bolas foi o resultado final da partida da 23ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Os Leões foram muito superiores na primeira parte da partida, chegando mesmo a estar com 3 golos de vantagem. O primeiro golo do Sporting veio por intermédio de Tiago Lojna, passados 5 minutos do início da partida. Ricardo Figueira fez o 2 a 0 aos 10 minutos, um grande golo de grande penalidade. O 3-0 foi feito por Poca depois de uma grande recuperação de João Pinto. Um minuto depois e ainda antes do intervalo, o Olivarense marcou o primeiro golo por Ruben Pereira. Mas na etapa complementar assistiu-se a um jogo mais equilibrado e desafiante. Aos 6 minutos, um bis de Ruben Pereira. João Pinto fechou o marcador dos Leões, aos 12 minutos da segunda parte, um bom golo numa altura, em que o Sporting estava em inferioridade numérica depois de um azul, mostrado a André Moreira. O passe para João Pinto e o Sporting, com menos um elemento, a aumentar para 4-2, mas que golo da equipa do Sporting. Mas nada estava decidido neste encontro. Ao minuto 14, Diogo Silva, capitão da equipa, fez o 4-3 e, como já foi mostrado, Alberto Casanovas empata a partida, a 4 minutos do final. Com este resultado, o Sporting soma 42 pontos, mantém o 6º lugar do Campeonato Nacional da 1ª Divisão.